Há um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o Sr. Deputado Felipe Soares para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na sexta sessão ordinária que iniciada às 12 horas e 52 minutos, encerrou-se às 14 horas e 50 minutos. Líder, aprovada a ata, passe a ordem do dia. A presente sessão será suspensa por 20 minutos. Os deputados estão ali na sala da presidência e reunião com o secretário de Segurança Pública e com o chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês presentes, pessoal da saúde do Corpo de Bombeiros, pessoal do Degase. E, bem, não estou enxergando mais de longe, então, muito obrigado a vocês pela presença, pela postura sempre ordem e pacífica quando comparecem a essa casa. da suspensão de sessão por 20 minutos. Corpo de Bombeiros, presença! Corpo de Bombeiros, presença! Corpo de Bombeiros, presença!